Estou seguindo a Jesus Cristo Deste caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Uma maravilhosa salva de palmas Oh meus amigos que bom nós estarmos aqui na presença de Deus Vai ser um culto maravilhoso Cheio da presença do Senhor Eu já quero fazer uma oração com você Quero que você receba aquilo que Deus tem preparado Para colocar na sua vida hoje E olha não temos que temer o mal No Salmo 18, 32 O Davi disse que o Senhor o havia vestido De uma força muito grande Veja que declaração maravilhosa do Davi aqui Para você não perder Salmo 18, 32 E já vamos começar orando sobre isso aqui Porque se vestiu a Davi e não vestiu a gente Então Deus não gosta da gente e gosta Ele diz assim Deus é o que me singe de força E aperfeiçoa o meu caminho Vamos orar Pai que bonito O Senhor nos veste de força O Senhor aperfeiçoa o nosso caminho E Deus ainda que nós tenhamos um longo caminho pela frente Nós não temeremos Porque Tu estás conosco Oh meu Deus A Tua vara e o Teu cajado nos consolam E a vitória a Deus é nossa Porque vamos perseverar até o fim E ganharemos as batalhas Em nome de Jesus Muito obrigado E amém Senta um pouquinho Tiago Pérez Vem cá Abre o coração Tiago tem uma canção Que ele está caminhando, caminhando Eu não sei até onde ele vai chegar Pessoal Mas eu também estou caminhando, caminhando E Jesus sabe onde eu vou chegar Oh glória a Deus De você eu não sei Mas Jesus sabe onde eu vou chegar Jesus sabe o meu também Então tá bom Vamos com alegria A letra vai aparecer aqui Deem para Jesus uma linda salva de palmas Estou caminhando pra chegar mais perto Mas entre mim a promessa é um deserto E eu não vou parar de avançar E a cada passo aumenta o cansaço Olho pro horizonte lá do outro lado A promessa que estou a esperar E o Deus que me trouxe até aqui Me fará prosseguir Eu vou chegar lá A palavra que me manteve em pé Eu vou chegar lá Eu vou avançando e não Penso em parar O choro dura só Até o sol raiar Eu vou chegar lá Eu já caminhei bastante Não dá pra voltar Estou quase chegando Eu vou agora Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá E o Deus que me trouxe até aqui Me fará prosseguir Eu vou chegar lá A palavra que me manteve até aqui Ali cessou minha fé Ali cessou minha fé Eu vou chegar lá E eu avançando e não Penso em parar O choro dura só Até o sol raiar Eu vou chegar lá Eu já caminhei bastante Não dá pra voltar Estou quase chegando Eu vou agora Eu vou chegar lá Eu vou Eu vou Não para no meio do caminho não, meu amado Deus quer mais de você Ele quer que você hoje avance na presença dEle Sabe por quê? Porque você não vai morrer no meio do caminho Porque Deus é contigo E nas suas mãos para os céus Diga pra Ele Se eu vou avançando E eu não penso em parar Diga Eu vou avançando e não penso em parar O choro dura só Até o sol raiar Eu vou avançando e não penso em parar Eu vou avançando e não penso em parar E eu vou avançando e não penso em parar Até o sol raiar Até o sol raiar Eu vou Eu vou Eu vou Eu já caminhei bastante Não dá pra voltar Estou quase chegando Eu vou adorar Eu vou Não pregadas Então nós temos que estudar Porque se ele disse que é importante Veja o que Jesus falou O Nicodemus, chefe dos judeus Sentiu incomodado pelo Espírito Santo E foi procurar Jesus de noite Estava com vergonha Como alguns cristãos Às vezes tem de falar que são de Jesus Que vergonha fazer isso Ter vergonha de Jesus Mas ele chegou e foi elogiando Jesus Oh Senhor Nós sabemos que és de Deus Que ninguém pode fazer o que tu faz Se Deus não for com ele Jesus cortou e disse Versículo 3 Vamos falar exatamente como Jesus falou Jesus respondeu e disse Ele Na verdade Na verdade Que aquele que não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Aí entrou o conflito Da razão com a palavra de Deus Como pode um homem nascer sendo velho Porventura pode tornar Entrar no vento e sua mãe nascer Jesus respondeu Na verdade Na verdade Que aquele que não nascer da água Que é a palavra de Deus E do Espírito Que é o Espírito Santo Não pode entrar no reino de Deus Irmão A pessoa não pode ver Nem entrar no reino de Deus O que nós estamos fazendo Deve ser a primeira mensagem Que a gente prega Para qualquer pessoa Ela tem que nascer Da água e do Espírito Por quê? Porque quando Adão pecou Nós viemos do mesmo ser Todos nós somos irmãos Independente Se os nossos ancestrais São africanos São asiáticos São europeus São indígenas Somos exatamente iguais Viemos de Adão E depois de Noé Quando Adão pecou O homem ficou separado de Deus Morreu espiritualmente O espírito dele Ficou morto Não funcionava Não adiantava nada Quando aceitamos Jesus A palavra de Deus E o Espírito Santo Fazem com que o nosso espírito Seja recriado Ele não é melhorado Ele não é curado Ele é recriado Nem transformado É recriado Refeito Ele torna-se um novo espírito Aí nós podemos ver o reino de Deus E entrar no reino de Deus Sem isso nós não podemos Estamos perdidos Aí o único O Jesus ainda continua No versículo 6 O que é nascido Da carne É carne Nascemos de pai e mãe Carne Mas o que é nascido Do espírito Maior que é Deus E que o espírito é Deus É espírito Então o nosso espírito Ele é recriado Em Cristo Jesus E nós passamos A ser uma nova criatura Não te maravilha No versículo 7 De ter dito Necessário vos é Nascer de novo Então você não fica Maravilhado não Mas eu tenho que Nascer de novo Tem que nascer de novo Ou do contrário Você não verá E nem entrará No reino de Deus Torna-se um religioso Evangélico Como tem religiosos católicos Religiosos budistas Religiosos espíritas Religiosos tal Mas isso não leva A parte alguma O que faz a diferença É você nascer de novo Aí você é nascido Da palavra de Deus Na palavra de Deus E para a palavra de Deus E é nascido Do espírito santo Para ser usado por ele A sua vida muda Por completo Você toma autoridade Como disse o Davi Ele me vestiu de força Ele veste você de força É um revestimento tal Que mesmo que você fosse Uma pessoa viciada Em droga Em prostituição Em desonestidade Você para Não, não quero mais Não estou acreditando Você era o rei Dessa coisa Agora não Não sou nada Dessa coisa Muito menos Servo do diabo Sou um servo Do Deus altíssimo E passa a viver Vitoriosamente Você ganha poder Sobre as enfermidades Sobre as tentações Sobre tudo Quanto é força do mal Lá no livro De Efésios Capítulo 2 Eu comecei a ler O primeiro versículo No culto anterior E vos vivificou Estando vós mortos Em ofensa e em pecado Quer dizer Nos deu vida E essa vida Deu para todo mundo Mas só entra em ação Pecado com o nosso pecado Não pecador Ele nunca pecou Mas o meu pecado Seu de toda a humanidade Fez ele ser pecado E Deus não podia olhar O filho desse jeito Deus virou-lhe as costas E ele gritou Meu pai Meu pai Por que me abandonaste? Quando ele foi Isaías 63 Contra toda toda a trajetória Contra toda a trajetória Ele entrou no inferno Lutando sozinho Ninguém ajudou Não tinha um anjo Não tinha Deus com ele E ele fez o que Davi Disse no Salmo 18 Versículo 37 Quando o Davi disse 37 ou 27 Deixa eu ver aqui Sempre tem que Sempre se hesitando Várias vezes Você tem que sempre Estar na palavra Para você não fazer Doutrina de ponto Que não é verdade Versículo 37 Ele disse assim Persegui os meus inimigos Jesus perseguiu Todos eles no inferno Deixou um sozinho lá E os alcancei Alcançou todos eles Não voltei Senão depois De os ter consumido Versículo 38 Atravessei-os de sorte Que se não puder levantar Caírem debaixo dos meus pés Fala mais aqui Mas para nós Esse aqui é agora Aí no versículo 2 De Efésios Que nós vimos agora Primeiro Que nós fomos vivificados Diz assim Em que Noutro tempo Andastes Segundo o curso Deste mundo Segundo o príncipe Das trevas Da potestade do ar Que é o satanás Do espírito Que agora opera Nos filhos da desobediência Então o espírito Separado de Deus Fez com que nós Andássemos debaixo Da autoridade do maligno Nascemos de novo Acabou isso tudo Agora nós andamos Com Jesus Nós somos de Jesus E não tem nada mais Que domina a gente A não ser a nossa Submissão Ao espírito de Deus E é disso que gosta Ele não é um senhor De escravo Não Que amarra a gente Faz Não, não, não Ele quer que nós O civamos Livres Da mão do inimigo Mas servir a Deus É o que? Ser curado É servir a Deus Sair da miséria É servir a Deus Sair do pecado É servir a Deus Porque você está servindo A santidade Deus é tudo isso E já faz isso Com alegria Com felicidade Então o que é Nascido a carne Voltando agora João 3 É carne E carne Para nada Presta Pessoal Mas o que é Nascido do espírito É espírito Nasceu de novo Você tem valor No mundo espiritual O que mais? Não te maravilhe De ter dito Necessário Vos é Nascer de novo O vento assopra Onde quer E ouve a sua voz Mas não sabe De onde vem Nem para onde vai Assim é todo aquele Que é nascido do espírito Quem não é nascido Não ouve a voz de Deus Do vento É que é Repentando o espírito santo Não faz o que Deus quer E fica sempre Sempre fora Das operações de Deus E Deus quer você Bem dentro Da operação dele Das bênçãos que ele tem Para lhe dar Em nome de Jesus Amém? Lília Lopes Vem cá Lília eu quero que vocês conheçam Estou apresentando ela agora Ao Brasil E já apresentei aqui uma vez Então já temos Alguns milhões Que já conhecem Lília Lopes Ela é esposa do maestro Rogerinho Tudo bem, missionário? Ela é minha parceira Nas músicas Eu mando muita letra para ela As músicas da Kelly Benigro Foi ela que fez a melodia Ele compõe muito, gente Não, é Jesus que dá isso Muito E manda De vez em quando Eu mando algumas coisas Inclusive essa música É do missionário Você vai cantar agora? Mais que vencedor Então vamos ver Só nele nós somos Então vamos lá Cadê a letra? Já tem letra aí, pessoal? Tiago? Já foi com a letra, Tiago? Cadê o Tiago? Já Já fui tão longe Perdido eu, carinho Já não há o que fazer Não sei mais o que me levou tão longe Eu corri e peguei qualquer caminho Eu me distanciei Eu me distanciei ao errar Eu sei que te maguei Mas mesmo assim Eu tenho segurança Eu tenho segurança E o teu amor E ao teu lado Liberdade Eu encontrei Eu voltei Para viver E te amar Vem me usar Já não sei mais o que me levou Tão longe Eu corrigir Eu corri E peguei qualquer caminho Eu me distanciei Ao errar E sei que te maguei Mas mesmo assim Me deixo o teu amor E eu voltei Decidi Te encontrar E de ti Mais perto Quero estar Eu voltei E aos teus braços Amado meu Onde tenho segurança E o teu amor E ao teu lado Liberdade Eu encontrei Eu voltei Para viver E te amar Vem me usar Vem me usar Quem poderá Me separar De ti Nem a morte Ou a dor Nada mais E sobre tudo Eu sou Mais que vencedor, pela fé, muito mais que vencedor Eu voltei aos teus braços, ao lado meu Onde tem a segurança, e o teu amor, e ao teu lado liberdade Eu encontrei, eu voltei para viver e te amar Vem me usar, para viver e te amar Vem me usar Glória a Deus, obrigado irmã Glória a Deus Deus é bom pessoal Às vezes né, a gente não olha no passado quem fomos Eu estava pensando em algumas pessoas perdidas, mas voltaram Então ele tem que personificar, porque somos todos nós Sem Jesus não temos nada Voltando a João capítulo 3 Então Jesus disse em versículo 8 O vento assopra onde quer O vento é o patrão, não é empregado Não adianta você pedir só para aquele, assopra onde quer Ele sabe o porquê que está agindo É o Espírito de Deus Ouves a sua, e ouves a sua voz Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Você precisa nascer do Espírito de Deus Se você ainda não experimentou Do contrário, você é simplesmente um religioso Sem poder, com problemas, sem solução Mas quando você consegue o novo nascimento Você consegue a sua liberdade A partir de então, nada mais o domina Até quando uma pessoa está pregando Você sabe se é de Deus, se não é Vai fazer um negócio É só você olhar, você sabe Se tem engano, se não tem Na vida você não erra mais Porque Ele sopra onde quer E Ele vem e fala com você E você sente Quando a palavra é para você, você toma uma posição Hoje, Deus, eu vou resolver essa situação Você ora e no mesmo instante Deus abençoa você O Nicodemus não entendeu O religioso não entende No versículo 9 diz assim Nicodemus respondeu e disse-lhe Como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse Tu és mestre Israel e não sabes isso? Na verdade, na verdade te digo Que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos E não aceitais o nosso testemunho É exato isso que vai ocorrer com você Quando você tomar uma posição Você toma não baseado em suposições Em astismo Você toma porque Deus falou com você Que você sabe que aquilo é verdade Que aquilo é o que tem que ser feito E quando você faz isso Cai por terra tudo que não presta Até então, o demônio de vez em quando Envolve o chamado filho de Deus Que não nasceu de novo ainda E leva ele para cá Doutrina errada, coisas erradas E decisões erradas E ele sofre Mas depois não Você vai exatamente acontecer com você O que Jesus falou aqui no versículo 11 Na verdade, na verdade Digo que nós dizemos o que sabemos Você vai falar o que sabe E testificamos o que vimos É como se você tivesse estado presente Lá no inferno Quando Jesus derrotou o demônio E você fala com toda a propriedade Não vai me dominar mais Por que que não vai? Porque você já perdeu a batalha Eu te derrotei através de Jesus Que foi lá e te venceu E agora sai de mim É uma decisão simples Que você tem que tomar na vida E aquilo que é do maligno Não suporta mais As pessoas não aceitam esse testemunho Porque elas não estão ainda familiarizadas Com a linguagem do reino de Deus Mas são abençoadas também Com a nossa determinação Ah, minha senhora O senhor é muito poderoso Não, não Eu sou um cristão normal Como qualquer outro cristão normal é Só que eu estou usando a prerrogativa Que Deus me dá Primeiro como cristão E no caso aqui agora Como ministro Que vou fazer lhe ajudar agora Você veio aqui hoje Para receber a minha bênção E já vou orar com você Curve a cabeça e feche os olhos Por favor, pai Primeiro eu quero te agradecer, pai Porque o senhor me deu um dia A oportunidade de nascer de novo Eu cumpri os três planos Do novo nascimento Eu passei pela fase do arrependimento Eu passei pelo batismo nas águas E recebi o batismo com o Espírito Santo E o que eu estou falando aqui é verdade E tem gente dizendo a mesma coisa Eu quero nascer de novo Nascer da palavra de Deus e do Espírito Santo Eu quero ouvir a verdade Eu quero ver o que o senhor faz Eu quero falar daquilo que eu conheço E vou testemunhar daquilo que eu vi Então pai, eu abençoo essa pessoa E peço-te Dê a ela o novo nascimento completo Em nome de Jesus Amém Agora eu quero orar Para quem veio receber a minha oração Para ser curado de uma doença De uma perturbação De um problema espiritual Você veio aqui hoje Você está com uma dor Missionário Não sai de jeito algum Eu tenho uma sequela De uma queda De um derrame De uma doença Que foi mal curada Um remédio que eu tomei Que me prejudicou E eu quero a minha libertação Fique em pé que eu vou orar com você agora Eu não consigo, missionário Dormir direito Eu ando perturbado A vida para mim está cinzenta Eu não tenho paz A coisa está séria Eu vou pedir a Deus Para libertar você agora No corpo E na alma também Que é mente Depressão Aborrecimento Agonia Missionário Eu estou mesmo mal Interiormente Não tenho paz em casa Eu não consigo perdoar uma pessoa Eu estou numa situação dificílima agora Curve a cabeça E feche os olhos Que eu vou orar Quando terminar de orar Não se sente Espere aí dois, três minutos Que Deus vai passar E vai operar a sua vida Pai Eu estou entrando agora Em nome de Jesus Diante de ti Como disse o rei Davi Eu também repito Que o Senhor me singiu de força Para o combate Para a batalha Para dar adenção Para essa pessoa O Senhor aperfeiçoou O meu caminho até aqui E vai continuar aperfeiçoando E eu te louvo por isso Porque pai Agora eu posso dizer E vou dizer A todo demônio Que oprime essas pessoas A todo espírito de enfermidade Ao espírito do câncer Que entrou nessa vida Da diabetes Que possui essa pessoa Que fez sequelas no corpo dela Que faz essa pessoa ter dor Aqui e acolá Cuja vida está um fracasso O pensamento está errado Ela está desesperada Aflita, oprimida Está melancólica Está agora Numa situação difícil Até mesmo em depressão Pois eu amarro esse demônio agora E digo O espírito da doença O espírito da enfermidade O espírito da perturbação Você me obedeça agora Pega o seu caroço Seja ele benigno Ou maligno Eu estou mandando você Soltar essa pessoa agora Saia agora Você que está debaixo Do joelho dessa pessoa Aí no início da canela E ela sofre muito Pois eu te digo agora Vai embora Vai embora Câncer ósseo Eu estou mandando você sair Vai embora Depressão Eu estou mandando você sair Vai embora toda dor Toda infecção Inflamação Todo sofrimento Saia desta pessoa Não oprima mais Está amarrado Está acorrentado Agora em nome de Jesus Saia desta vida Em nome de Jesus Cristo Pai Como ministro da tua palavra Eu declaro Que quem orou comigo com fé Está curado e liberto Em nome de Jesus de Nazaré E você diz Obrigado Senhor Olha para mim aqui agora Não tenha medo Você que não podia levantar o braço Diga em nome de Jesus E levante os dois assim E faz que você não podia fazer Isso mesmo Pode fazer agora em nome de Jesus Você que não podia torcer o braço Não podia abrir e fechar a mão aí Vai fazendo agora Não podia levantar o joelho Levanta o joelho agora Não podia se agachar Não tenha medo Pode se agachar em nome de Jesus agora É a sua hora para a glória de Deus Eu não podia olhar para a direita O pescoço não deixava Estava duro aqui Então levanto Viro o pescoço E olha bem em cima do seu ombro direito Ou do esquerdo Cabeça para cima Queixo no peito Ô missionário Sumiu a dor Sumiu a aflição Quem é que já foi curado agora? Levanta a mão assim Em nome de Jesus Bem alto e diga assim Obrigado Jesus Já tem várias pessoas Eu quero ouvir para o diabo Não roubar a sua bênção Conta para mim O que que aconteceu agora Em nome do Senhor Jesus Bem rapidinho Lá na galeria Foi o que amigo? Pode falar Eu estava sentindo uma dor No estômago Uma queimação de gastrite De manhã Ao vir nessa igreja Aqui a dor sumiu Glória a Deus Obrigado Você foi o que amiga? Muita dor no braço E agora melhorou Graças a Deus Glória a Deus E você amiga? Dor no joelho Passou Estava quanto tempo aí? Ai fazia uns três meses Curava e voltava Curava e voltava Agora só quando voltar A porta está fechada Em nome de Jesus Não deixa entrar mais não Você foi o que amigo? Dor no joelho Quanto tempo estava? Há uns dois meses Glória a Deus Foi embora Quem mais em nome de Jesus? Não pode ter vergonha não Pessoal Sumiu Missionário Estava aqui triste Aborrecido Foi embora Lá na galeria Dor na coluna Foi embora Estava muito forte Graças a Deus saiu tudo Amém E você amiga? Aflição Aflição Foi embora Foi embora Vai mais subir de muita gente Agora em nome de Jesus Lá outra pessoa na galeria Eu estava com muita dor No pescoço Aí quando o senhor falou Movimenta Já tinha alguns dias já Em nome do senhor Jesus Graças a Deus Já sumiu Obrigado Jesus Ali atrás Acho que foi irmã Aflição Passou Glória a Deus Que bom E você foi o que? Estava com muita dor no peito Desapareceu Amém Você amigo? Tristeza Passou Glória a Deus Tem mais alguém aí pessoal? Dá mão Missionário Lá atrás tem gente lá Obreiro Vai lá Obreiro Vai lá Lá no final Obreiro Vai lá Rapidinho Quem está vindo para cá Demorar Aqui foi Foi o que amigo? O tal meio angustiado Meu aflito Coração meio pesado Eu discutindo com a esposa Tudo Saiu tudo agora? Saiu Glória a Deus O que foi irmã? Eu estava sentindo Passou a semana No meu braço E uma tristeza Muito forte No meu coração Graças a Deus Passou Foi embora Foi embora Graças a Deus Tinha outra pessoa Do lado ali Do lado oposto Que você estava É bom contar Porque o inimigo Perde a batalha Enquanto eu estou pegando Deus está curando Mais gente Sumiu Missionário O meu pé Estava ruim Agora ficou bom O que foi irmã? É angústia Eu desde o carnaval Fiquei internada E Vem na igreja Hoje Eu recebi a cura Porque eu cheguei aqui Muito mal Esquentando o peito Tudo Foi embora Foi embora A pessoa que estava Com problema aqui no pé Que não estava podendo Mexer o pé Missionário Eu não conseguia Mexe o pé Agora e vê se Se saiu Se saiu Você conta para nós Em nome de Jesus Quem é que estava Com problema no pé Que não podia mexer Estava doendo Bem rapidinho Em nome de Jesus Sem ter O que foi irmã? Era o meu pé Aqui no pé esquerdo Que estava doendo Aí agora Ficou bom Ah isso que eu queria saber E você amiga? O seu pé Já um mês E estava doendo muito E já sarou Em nome de Jesus Foi curada E quem estava E quem estava com a dor Aqui nessa parte direita Aqui por aqui Estava doendo Não estava podendo Fazer isso Quem é essa pessoa Que não podia Fazer com o diabo Assim Estava doendo O que foi amigo? A sola do meu pé Doía quando eu pisava No chão Agora passou Glória a Deus Amém Lá na galeria Eu estava com muita dor na perna Agora melhorou Glória a Deus Tem mais alguém aí pessoal? Dá pá aqui? Vamos ver Tem mais Mais pessoas O que foi irmã? Queimação no estômago Cheguei aqui Foi embora Foi embora E a outra pessoa lá atrás? Eu? É Eu estava com muita dor aqui Passou desse lado aqui E minhas pernas queimando Uma imagem de seis meses E agora na oração Passou Graças a Deus Ô Marcio Vem cantar conosco Aquela música do Fernandes E põe ela aí Esse Deus é tremendo O Marcio é o nosso cantor aqui Eu vou preparar Vou pedir a Deus primeiro Para dar umas canções Para o Marcio cantar Que com essa voz forte dele aí De trombone Olha Todo mundo Vou ficar de pé E cantar com o Marcio agora pessoal É a música do Fernandes O Marcio é que canta Certo? Então Vamos dar para Jesus Uma linda salva de palmas Ô glória a Deus Esse Deus é tremendo Esse Deus é tremendo Esse Deus é demais Ele salva, ele cura, ele faz maravilhas e faz muito mais Se quer ser feliz Lá em cima Ele é demais Ele é demais Cura os enfermos e expulsa satanás Ele é demais Ele é demais Cura o enfermo e expulsa satanás Segura suas palmas lá em cima com alegria E aqui é mais Quem é mais que vencedor Diga glória a Deus Aleluia Abre seu coração e adora Esse Deus é tremendo Esse Deus é tremendo Esse Deus é tremendo Esse Deus é demais Ele salva, ele cura, ele faz maravilhas e faz muito mais Se quer ser feliz Se quer ser feliz Deixe agora esse mundo de horror Venha pra cá Venha conhecer o meu salvador Você que está aí cansado Desanimado Deixe tudo e vem Ele cuida Ele cuida de tudo Cuida de mim e de você tanto Levante Levante a cabeça Não desanime Confira o Senhor Não importam as lutas Você e Jesus já é o vencedor Ele é demais Ele é demais Cura os enfermos e expulsa satanás Ele é demais Ele é demais Cura os enfermos e expulsa satanás Ô glória Podem sentar irmãos Vamos agora a novela da vida real Por favor No ano de 2017 Adriana atravessa um período muito difícil na saúde Em agosto Quando eu fiquei menstruando duas vezes por mês Venho no dia 10 Passei 10 dias Depois veio de novo Passei mais de 10 dias Estava doente mesmo Com morragia Tendo febre Dor de cabeça Estava sentindo muitas dores no corpo Sentia dores na batata da perna O peso na barriga A médica explica Por que Adriana apresenta esses sintomas 60 a 70% das mulheres Tem mioma Dessas metade São sintomáticas O que são os sintomas relacionados ao mioma Pode ser um sangramento Dependendo do tamanho Peso Dor Diria que mioma é uma das doenças mais frequentes A doença de patologia benigna Mais frequente na mulher Particularmente na mulher afro-americana Me impedia fazer alguma guardinha de casa Quando eu tomava medicamento Eu ia me deitar Depois quando passava Eu ia fazer o serviço Muita morragia Se tinha aquele peso Quando tinha alguma coisa Que estava querendo sair de dentro dela Eu achei estranho Adriana recebe o convite De uma amiga da Igreja da Graça Para o evento do missionário Em Recife No dia 28 de agosto de 2017 Aí eu convidei ela Eu não estava nem me levantando Quando eu cheguei lá Ela estava deitada Com febre Eu disse Bora que tu vai Doente e volta curada Se eu arrumar o carro Minha filha Você vai Para ver o missionário Se eu vou Eu cheguei lá A gente entrou dentro do carro E eu com a mão Na barriga E entrei lá Se sentindo mal Ela se arrastando Morrendo de dor Quando o missionário Mandou eu botar a mão assim Eu botei Botei na barriga E pedindo a Deus Para a minha cura Chamou na frente Mas eu não aguentava Andando Então eu peguei a palavra E andava Aí ele deu a palavra E aquele caroço Ia pular por fora Agora não sabe a hora Estou mandando sair toda a dor Todos os caroços Tumores Eu repreendo agora E mando Sai dessa pessoa Em nome de Jesus Cristo Ela pegou aquela palavra Cheguei em casa Fiz um banho Ela foi dormir tranquila Quando foi aproximadamente meia noite Uma tosse De repente Eu não estava consigo Nada Pulou aquele caroço Aí eu me levantei Fui para o banheiro Tirei a calcinha Quando eu vi Foi um caroço Enrolei Botei num saco Um tecido de carne Alguma coisa assim Quando é mais próximo Da cavidade A gente chama de tumor Submucoso O mioma Ele acaba deslocando Invadindo essa mucosa Não é comum Então ele invade E muitas vezes Ele pode atravessar O colo Então a gente chama Esse mioma De mioma parido É como se ele estivesse Sofrendo um parto Em geral Esse é um quadro Mais agressivo Tanto pela intensidade De sangramento Quanto pela dor Um processo mais intenso Que acaba deslocando ela Para um pronto-socorro Então essa é uma situação Que a gente acaba Visualizando Ou assistindo Com mais frequência Na emergência Estou com 63 anos Eu nunca vi na minha vida Só o senhor Que faz um milagre desse Agradecer a Deus De madrugada Poxa, minha vida Está maravilhosa Não sinto nada A menstruação Vem normal Para ter certeza Da cura Adriana vai ao médico Fiz um exame Deu nada no exame Estou levando Minha vida normal Indo trabalhar Fazer minhas coisas em casa Tudo normal Está bastante alegre Ela está com bastante energia Eu só tenho Agradecer a Deus Eu chamo cada vez mais a Ele Toda honra Toda glória Todo louvor é para Ele Que coisa linda E pessoal Irmãos Na hora que formos orar Daqui a pouco Quando terminar o programa Eu passo a 15 minutos De oração Eu oro Passou já e me ora Acredite Mas determine O problema de muita gente Que ela para de crer Na hora Passa um demônio Que diz uma coisa Agora a pessoa Hoje não é meu dia Hoje é o seu dia Deus lhe singiu de força Não é singiu só a Davi Não é singiu a todos nós Para a gente fazer a obra de Deus Vamos reprimir Mas seja o mal qual for Desde uma simples doencinha Até um câncer perigosíssimo Assim como ela expeliu Aquela coisa ali feia Ali como se fosse até Um aborto aí Não é sério Mas muito feio Vou falar mais Deixa eu falar aqui Não é que eu me complico Não é minha área Minha área é falar de Jesus Daqui a pouco eu vou orar De Jesus para você Amém Eu vou agora fazer o seguinte Você que sente no coração De ser um patrocinador Da nossa obra Eu vou pedir ao irmão Para levar a inscrição Eu só quero a sua inscrição hoje Eu falo assim Porque Deus é poderoso Para chamar Aqui deixa eu fazer uma oração Que eu vou fazer agora No campo de Marte Nesse sábado que vem Todo mundo vai estar ali À oito horas da manhã Quantos de vocês São patrocinadores Aqui do programa Levanta a mão assim Quase todo mundo Eu lá eu vou fazer o seguinte Eu vou estender As minhas suas mãos Que eu já me consagrei Eu me consagrei No dia 31 Mas ali tem que conversar Com muita gente Então não dá para consagrar assim Eu já passei 24 horas Essa semana Fechado com Deus Semana agora E vou estender a mão assim Você vai estender E eu vou orar com você Para Deus lhe dar Uma benção especial Você que é patrocinador O patrocinador É aquela pessoa Que sente como ministério Uma chamada de Deus E Deus fala até a quantia Que ele quer Por que que Deus fala Não deixa a pessoa decidir Porque diz aqui Na Bíblia Sagrada Capítulo é Segundo aos Coríntios Nove e dez Por que que Deus fala E não deixa a pessoa decidir Aqui em Segunda aos Coríntios Capítulo nove Versículo dez O Espírito Santo Fala da seguinte maneira Deixa eu pegar para você aqui Nove e dez Ora Aquele que dá a semente Ao que semeia É ele que vai dar Essa semente Na sua mão Você só precisa ter fé De alguma maneira vai sobrar Ele impedir um sofrimento Ele impedir um prejuízo Aquele que dá a semente Ao que semeia Se ele come Não acontece nada Se ele planta Vai acontecer E pão para comer Vai dar o pão para você comer Também multiplicará A vossa sementeira E aumentará os frutos Da vossa justiça Então pega aqui agora Aprende seus dados Destaca É tudo que eu preciso E o que ficar na sua mão No seu banco E depositar lá no Bradesco Em qualquer agência O que ficar Eles vão lhe dar o recibo Que ele está aqui Aí você manda para nós E nós vamos mandar o presente do mês Que é a revista Graça Show da Fé E você que tem em casa Telefone para nós agora Para o Rio Ou São Paulo Número do Fala Amigo No Rio Zero Prestadora 21 2 1 4 1 35 10 2 1 4 1 35 10 São Paulo Zero Prestadora 11 31 81 90 22 3 1 8 1 90 22 Só isso aí É o bastante Em nome de Jesus Se você É sente de Deus Agora você que é patrocinador Vai ter agora A semana santa O banco fecha E nós temos que pagar A banda esse mês Todo último dia do mês A gente paga Então se você puder O banco Nas próximas horas Depositar Eu agradeço Em nome de Jesus É isso que faz Ao que Deus existir E se ninguém depositar Então o programa Acaba Porque eu não vou poder pagar Eles vão ter que tirar E eles vão ter que tirar O programa fora do ar Mas não vão pagar assim Deus é Pai Deus tem os seus escolhidos Em nome de Jesus Enquanto eles estão preenchendo Vamos agora Ao momento Vamos abrir o coração Por favor Abra o coração Em nome do Senhor Jesus Amém Missionário 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 Preciso de suas orientações E uma orientação Para minha família Tenho passado Por problemas Muito difíceis Na minha casa Pois meu irmão Está envolvido Com o tráfico E sabemos Qual é o destino De quem vive nessa vida Minha sobrinha Recém-nascida Está internada Eu não sei O que fazer Já pensei várias vezes Em tirar a minha vida Fugir de casa E até me automutilei Por uma depressão Muito grande Que estou sentindo Será que é justo Uma criança Que só tem 13 anos Passar por todo Esse sofrimento Eu só queria ser Uma criança normal Brincar Ter amigos Mas olho para o lado E não vejo ninguém Para me ajudar Assisti o Senhor pela TV E senti uma vontade De mandar essa mensagem Pois sei Que vou receber Uma orientação Vinda de Deus Dá para chorar Não é pessoal 13 anos Já se auto-mutilou Problema sério Menina Você pega o Salmo 18 32 Que é seu O Senhor Já vestiu você De força Para que? Para você sair dessa Você vai ser O escape da sua família Pega firme com Jesus Venha para onde As nossas igrejas E aprender mais A palavra E pega firme Que Deus vai lhe dar Vitória em nome de Jesus Ela é do Rio de Janeiro Coisa séria Vamos agora O momento Nossa TV Antes da nossa TV Minha família não era salva Completamente Meu pai Ainda tinha um pouco De resistência Em aceitar Jesus Eu senti aquela vontade Sempre que o missionário Falava da nossa TV Hoje meu pai Graças a Deus Já se batizou Nas águas A palavra de Deus A gente está sempre ali Ouvindo É um complemento Dos cultos Que a gente Assiste na igreja Meu noivo Meu noivo estava Desempregado há um tempo E a gente ali orando E aí recebemos a palavra Até pela nossa TV Fiz a determinação E na mesma semana Ele já foi chamada Trabalhando Graças a Deus É uma bênção A nossa TV É um fortalecimento espiritual Um complemento Para a nossa fé É aquela palavra Na hora certa No momento certo Quando você está necessitando Mesmo De algo a mais A palavra vem E te dá a fé Para você vencer O que é a nossa TV? Nós Vendo o que podia ocorrer Há muitos anos Nós então montamos A nossa TV Igual tem outro sistema De assinatura É pelo satélite E nós temos vários pacotes São 60 canais Todos eles são comprados Onde os outros também compram Tem as produtoras Mas nós criamos Um pacote graça Que nós produzimos 11 canais evangélicos Que vão ser 14 daqui a um dia É a extensão da igreja Na sua casa Você muda um canal Outro, outro, outro Você nem precisa dos outros Se você quiser Basta isso aqui E tem os evangélicos E mais os obrigatórios E o preço? É um real e meio por dia só 45,55 centavos por mês Porque não visamos lucro É só para pagar as despesas E missionário Soares Como é que eu faço? Eu vou pedir a você Para levar o papel para casa Estuda E se eu não quiser Joga o papel fora E se eu quiser Aí tem um telefone aqui Você liga Que estão as marcas Aqui dos canais Você telefona aqui É o nosso telefone Você liga e diz Eu quero a nossa TV Eu vou ensinar a você E se eu não quiser Não tem curso nenhum Não, você pode pegar o papel agora Que é um presente do missionário Para você E se não quiser Joga fora Mas ora a Deus Fala Deus, isso aqui não é um engano Eu vou ser bem sucedido Aí alguém Missionário Coisa de crente É tudo mal feito Tem que pôr um bombril De um lado Bombril do outro Não tem senão Meu irmão Nós somos os campeões De um civil de assinatura A gente fala assim Com alegria Louvando a Deus O Davizinho Está jogando a pé Todo dia E roubando o gigante Olha, esse é da Anatel Agência do governo Lá no topo da nossa TV 100% Nós não tivemos uma reclamação Não foi em 99 com 99 não 100% Somos tetracampeões Ganhamos em 2012 Aí 13, 14 não fizeram Fizeram em 15, 16, 17 Nós ganhamos E se fizer esse ano Tenho certeza que a gente vai ganhar também Porque nós fazemos um trabalho de Deus, pessoal Pega o papelzinho Ora em casa Assim como o pai dela se converteu O seu também vai se converter A mulher vai se converter A avó vai se converter O neto vai se converter E vai ser aquela bênção completa Em nome de Cristo Tudo bem? Telefone do Rio Para você ligar Você que está em casa Zero prestadora 21 32 65 50 00 De São Paulo Zero prestadora 11 3181 80 38 3181 80 38 Site Nossa TV .tv.br WhatsApp 219-6666 8078 Vamos ficar todo mundo de pé Para nós orarmos agora Eu oro para as pessoas Fui em casa Depois oramos com você E daqui a pouquinho Chega o pastor Jaime Já está chegando A reunião é feita Minha parte A parte dele Curve a cabeça E feche os olhos Pai Aquela unção Que o Senhor me deu Em Recife Eu não sabia desse caso Uma mulher Que pouco podia caminhar Por causa do mioma Não estava encontrando cura E Deus poderia ter perdido O útero Numa cirurgia Para poder resolver o problema O Senhor resolveu Pela fé Deus pode ter gente aqui Que está na última Me ouvindo em casa No hospital Pai eu vou repreender Depois o pastor Jaime Vai repreender E toda palavra Pela boca De duas ou três Testemunhas A nossas duas bocas E a boca dessa pessoa Há de se estabelecer Pois Pai agora Nós amarramos Todo o mal Que está nessas vidas Diante de Ti agora Nós ordenamos E nós mandamos agora Todo espírito De enfermidade Todo espírito De doença Todo espírito Câncer Da AIDS Da lepra De qualquer mal Está amarrado Agora E ordenado A sair Não vai permanecer Vai cair Por terra Agora Vai firme Agora meu irmão Chama o mal Que está na sua vida Pelo nome E ordene Que ele saia Deus vai fazer A obra agora Nós estamos Vestidos De autoridade Para poder Fazer o mal Bater em retirada A verdade Prevalecer E nós Amarramos Agora Todo mal Que se levanta Contra o povo De Deus Contra a obra De Deus Em qualquer lugar E ordenamos Caia Saia Desapareça Agora Meu Deus Em nome de Jesus Eu te peço Use o pastor Jaime No poder No poder No poder Na autoridade Do nome De Jesus Nós determinamos Nós exigimos É o Senhor Que te singe força Meu irmão É o Senhor Que aperfeiçoou O seu caminho E você E você No nome dele É um valente E você No nome dele Levante a voz Agora Mas com autoridade Diga o mal Saia Vai embora Agora Solta a minha casa Solta a minha família Isso marido Manda a bênção Para a sua esposa Que está doente Está enfermo Está debilitada Está enfraquecida E você pode mandar A bênção Para ela Agora 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 Esposa Faça a mesma coisa Pelo marido Exige A ordene Que o mal Que está nele Saia Que o mal Que está nela Saia Em nome de Jesus Cristo Alguém da sua família Que está doente Alguém da sua família Que está enfermo Alguém da sua família Que está indebelitado Está enfraquecido Que está precisando Da sua oração Você pode orar Porque não há distância No mundo espiritual Você pode estar aqui A pessoa Em outra cidade Em outro estado Em outro país Em outro continente E Deus opera Isso, isso, isso Com autoridade Exija que aquele mal Vá embora Que aquela perturbação Está no lar Aquela pessoa Da família Que vive com depressão Aquela pessoa Da família Que se isolou Socialmente Que não conversa Com ninguém Que fala Que não fala Com ninguém Que tem depressão Profunda Ah, você está Preocupado com ela A família Está preocupada Com ela Por causa Da situação Oh, mas agora Na autoridade Você coloca Em liberdade Você coloca Essa pessoa Agora na liberdade De Cristo Para nele Deus Entra lá Naquela O semi-UTI Deus E opere O milagre Mostra-te Senhor Agora na nossa Oração Mostra-te Também Na vida Financeira Desta pessoa Que está Desempregada Que está Individada Essa pessoa Essa pessoa Que tem uma Empresa Que está Com dificuldades Ore Pela sua Empresa Ore Pela sua Vida Profissional Ore Pela sua Vida Isso Agora na Autoridade Do nome De Jesus Pai 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 A minha Fé Está Unida Com a Fé De todos Eu levanto A minha Voz Agora No poder Na autoridade Que é No nome De Jesus Cristo Eu levanto A minha Voz Eu digo Mal Saia 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 Desta Pessoa Saia Da pessoa Da fotografia Do documento Da peça De roupa Saia Da pessoa Que está No hospital Saia Da pessoa Que está Na UTI Saia Da pessoa Que foi Desenganada Pelos Médicos Saia Daquela Pessoa Que está Com câncer Com linfoma Com carcinoma Com endocarcinoma Que está Com leucemia Saia Espírito Da morte Sai Daquela Pessoa Na UTI Sai Daquela Pessoa Do hospital Em nome De Jesus Cristo Nós exigimos Nós ordenamos Nós falamos Com autoridade Não pode Ficar o mal Não pode Permanecer O mal O mal Que está Na vida Financeira Na vida Profissional Que está Amarrando Esse homem Que está Amarrando Essa mulher O mal Psíquico O mal Emocional Chamado De depressão De síndrome Do pânico De transtorno De ansiedade Sai Sai O pensamento De morte O pensamento De suicídio A tristeza Na alma Vai embora Essa tristeza No coração Vai saindo Em nome De Jesus Cristo Essa aceleração Do coração Essa ataque Cardia Essa arritmia Cardíaca Essa pessoa Que tem um sopro Essa pessoa Que tem um prolapso Essa pessoa Que está com uma dor No peito Hoje Que está com uma dor Nas costas Eu exijo Que essa dor Saia Fora Toda ameaça De morte Toda ameaça Do inferno Toda opressão Maligna Fora Em o nome De Jesus Levante as suas mãos Na liberdade Que há em Cristo Ou na liberdade Dos filhos De Deus Receba Sua bênção Ou Tome posse Dela agora Porque para Deus Não há impossível Porque os impossíveis Aos homens São possíveis A Deus Alegra-te Que Ele é Deus Alegra-te Porque Ele é o Senhor Dê glória a Deus Dê glória a Deus Igreja Oh Aleluia Irmã Ah Doçou canta La maturina Você é nascido De novo Tem direito Agora ao batismo Com o Espírito Santo Se você já é batizado É para ser renovado Agora Mas todos ungidos Com este óleo Da presença de Deus Ah Maravilhoso Maravilhoso Poderoso Senhor Majestoso Senhor Derrama Da tua unção Sobre Ele Derrama Do teu poder Sobre Ele Fortaleça Este fogo Na força Do teu poder Fortifica Na graça Que há em Cristo Durimací Da cantor Te orou Madalama Maravilhoso Ele continua operando Ele continua Se manifestando Jesus Cristo Te dá saúde Porque para Deus Porque para Deus Nada é impossível Levante as mãos De glória a Deus Igreja Aleluia Oh Oh Alam 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 Maravilhoso Te cantor Te orou Madalama Maravilhoso Te cantor Torou Madalama Massur E dele Me cantor Madalama Massur Recebendo Recebendo da unção Recebendo da força De Deus Recebendo do poder De Deus Oh Sendo fortalecido Sendo renovado Hoje É bom estar aqui É bom estar na presença Do Todo Poderoso Porque Jesus Cristo É o mesmo Ontem Hoje Será eterno Somente você No tanque de Beté Sobre por Deus está curando Neste lugar hoje Deus está fazendo Ainda maravilhas Do nosso meio Da glória a Deus E Suas mãos levantadas Digo obrigado Senhor A vitória é completa Em o nome de Jesus Vamos aplaudir O Senhor Jesus Quero você se alegrando Com o brilho de Deus Pode ter certeza Por longo tempo Beirando do poço Ele esperou Os dias passavam E sua hora Não chegava